Olá amigos da MasterFill, dessa vez eu trouxe pra você essa faca aqui ó, pra corte dessa bandeja de PS 2mm Tá aqui a faca super reforçada aqui, pra calanda, soldamos a emenda Ó, tem uma chapa de ferro e uma placa de PP, porque ela vai passar direto aqui no rolo da máquina A placa de PP pra cima, que a gente também vende aqui É isso aí, a gente vai gravar o teste E se você gostar do vídeo, segue a gente na nossa página oficial do Facebook, no nosso canal do Youtube, que a gente sempre posta novidades Todos os dias tem novidades lá pra vocês Segue a gente, que sempre tem novidades Entra lá É isso aí ó, vocês podem ver, esse é o resultado do corte Olha aí O PS trincou aqui, mas é por causa do material, não por causa do corte da faca Deixa aquela curtida O PS trincou aqui, se inscreva no canal do YouTube König? Se inscreva no canal documentary, por causa do canal do YouTube Esse cara vê oifa O PS trincou aqui O PS trincou aqui O PS tchau O PS trincou aqui O PS trincou Você é o PS trincou aqui Isso é o PS trincou aqui O PS trincou aqui Obrigado.